Aqui no palco ao lado do nosso prefeitão Ivo Rezene, prefeito, que festa linda! Festa muito linda, casa lotada, espaço cultural da Nascidez, tá refleto de gente bonita pra poder festejar esse grande dia, o dia que São Mateus faz 62 anos de emancipação política, com grandes shows, artistas locais, artistas nacionais, como Samira Show, Ináidson, o Ferinha. Tô muito feliz por tudo que aconteceu no ano de 2023, hoje é um dia de muitas entregas também na área da saúde, com ordem de serviço também na área da saúde, de infraestrutura, mais de 30 quilômetros de asfalto que serão implantados no ano que vem. Tudo isso por São Mateus e para São Mateus pra melhorar a vida do nosso povo. Viva São Mateus e é pra frente que se anda! O prefeito Ivo Rezene, esse jovem, maravilhoso, está fazendo uma grande gestão no município de Matão do Norte, e que tem ao seu lado um grande político que é o Tia Aragão, que colocou ele e com certeza São Mateus está assim bombando, eu poderia dizer assim. E eu tô muito feliz por ser vizinho e as consequências estão vindo de coisas boas. São Mateus, Matões do Norte, Galtalegre, todas as cidades estão sendo contempladas com essa grande gestão desse jovem, que tem feito muito e diferente pela cidade de São Mateus e as influências pela nossa cidade. Eu tô muito feliz por poder aqui estar participando desse grande momento. Felicidade, parabenizar os seus 62 anos de São Mateus. Tô muito feliz por poder participar dessa grande festa. Parabéns, São Mateus, 62 anos de grande, muita alegria e muita felicidade e tudo de bom. Exatamente, mais um aniversário que a gente está comemorando, dessa vez de 62 anos, da nossa querida São Mateus. O prefeito Ivo Rezende voltou pra quebrar mais uma vez inúmeras inaugurações, o bolo de 62 metros, e agora à noite, fechando com chave de ouro, o Nádio São Ferim, a Samira Show e Matheus. Mohamed, né? Então, só alegria. Terceiro ano de mandato do Rio Prefeito. Muitos trabalhos, muitas obras, em todas as áreas de educação, saúde, cultura, infraestrutura, segurança. E ano que vem tem muito mais. Feliz 2024, São Mateuenses! Nice feirinho em São Mateus e a grande festa daqui a pouquinho. O negócio vai... Pois é, cara, feliz demais. Nossa primeira vez aqui em São Mateus, meu Maranhão, estou feliz. E muito ansioso pra subir no palco, fazer lindo show pra esse povo, que estávamos esperando aí. Muito bem. E a galera pode esperar o que desse show aí? Muita sofrência, né? Ali seu namorado, Moussa, sete milhões, duas, sinal. O repertório está muito bom. Vamos soltar uma palinha pra gente aí? E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz. Você de namorado, moça. E é do grande dia! Um dos dias mais aguardados desse ano! O dia do aniversário de São Mateus do Maranhão! São 62 anos de história, de vitória, de desenvolvimento dessa importante cidade do interior do estado do Maranhão. E para comemorar esse grande dia, essa grande data, eu não poderia trazer nada mais, nada menos do que ele. Ele que o povo de São Mateus, o povo de São Mateus pediu! Ele! 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 Nada! Isso é um serilho! Hoje nós vamos conhecer, como garoto que fica conhecido, tem um verão, a voz. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as pernas incríveis juntos. Porque aqui no Sérgio Tão do Ferinha, você pode pegar o celular e mandar um sinal, um sábio, para aquele balde que você já tem que ter de volta. Pode até chegar alguém durante o chute e perguntar, decente, camarada, moça. Pode chorar, mandar um sábio para eles, mas o que importa é que não vai faltar emoção. Por isso, a partir de agora, sejam todos bem-vindos ao Sérgio Tão do Ferinha. e aí e aí Você me namora com a moça Você me namora com a moça Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, muita alegria Uma energia boa Muita música boa A gente vai matar a saudade Recordar meus grandes sucessos Que marcaram minha carreira E músicas novas E muita coisa boa Pode ter certeza E a gente sabe O seu forte Realmente é as músicas Das antigas E isso realmente faz O seu show Ainda melhor Pois é A gente faz Toda uma viagem Pra passar Sobretudo Todas as músicas Onde eu cantei Onde eu passei Então a gente Resume tudo isso Nesse show E traz essa nostalgia Pra galera Uma multidão Tá te esperando aí Eba Então vamos afobar Vamos fazer valer Dá uma palinha pra gente Como é que vai ser Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, bom Chora, me liga Implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe Eu vou te salvar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Então olha Vai ter de tudo Um pouco hoje Cuida Acenda a luz No celular Que é a partida Nós vamos afobar Joga a mão pra cima E dita Show Show Não faz assim Não me toca assim Se não for Não se dá Não se dá Diga o nome do Deus Solta a voz Solta a voz É o meu erro E você Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Mas eles não vão Antes de alcançar Não sei como estou Não faz assim Não faz assim Diga 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 Eu só quero Você é do céu Que é de São Adriano Solta a voz É o meu erro E você Pera Não faz assim Canta comigo Vai Pera 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 Fala quantas dicas que você luta O que você quer ter é o seu poder Esse será o seu poder Joga a mão na cima e dá a gente Joga a mão na cima e dá a mão Que eu não need a mão Joga a mão na cima Joga a mão na cima Joga a mão na cima O que você quer ter é o seu poder Viu? Os acintos em cada vez Deve abrir um jeito que ela tem Que não tem mais do que se levantar Deu um abraço de trás que ela ficou Deu uma boneca, de uma boneca Deu uma boneca, de uma boneca De se machinou, te quero entender É bem, tudo bem Agora é o seguinte, a hora vai achar Eu quero ouvir só vocês De que? De que? De que? Estamos ao vivo filmando todo mundo Dando pra mim Não sei como estou Fiquei Eu só quero fazer tudo certo Alô seu Mateus Só pra voz Só pra voz e vir do que? De 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 que? Nessa data, parabéns pra você, nessa data, muita felicidade Jesus abençoou, és a nossa nação, que Maria te invade